Então, ele tem esse retorno financeiro e tem tudo que não é mensurado, que é a parte de comodidade, bem-estar para as pessoas. A gente vê que a General, através da automação, proporciona uma série de benefícios, que é vida útil, conforto ao produtor, economia de energia elétrica e também de ração. A vida útil do equipamento, ela muda também por conta da automação? Eu consigo ligar ele de maneira mais reduzida, alguma coisinha? Sim, o próprio... Você não ligar quando não precisa, ali você já está economizando a vida útil dele. Teve casos, nesse momento a gente está falando de agricultura, psicultura, então teve casos aí de produtores que no final da tarde já ligavam todas as máquinas e não precisavam. Depois nós começamos a monitorar o oxigênio, depois o sistema implementado, e a gente via que ele podia ligar muito mais tarde. Então, além de ele estar tendo desperdício de energia, ele também estava consumindo a vida útil daquela máquina. Então, aeradores de pacha, farise, você tem desgaste de motorredutor, do próprio motor, rolamento, e todos os componentes, mecânicos que estão ali. Então, com certeza a gente tem... Tem bastante economia aí. Tem bastante economia. E além dessa vida útil do equipamento, o que o produtor ganha automatizando? Por exemplo, economia de energia, enfim... Nós já tivemos vários casos, até de produtor, que ele instalou automação só porque ele não queria ter que ir lá ligar manualmente. Então, ele não está se importando com os dados que ele tem da automação, porque a gente consegue girar relatórios, gráficos de tendência, temperatura, do oxigênio, enfim... Ele nem estava interessado, ele só queria ter o botãozinho no smartphone para ele ligar e desligar e ver o que está acontecendo. O ganho é enorme, vai desde a economia de energia, a economia, é claro, de tempo dele não precisar ficar indo lá. Mas, assim, o que a gente acha bastante interessante, daí já envolve arraçamento, é o quanto que você controla no momento do arraçamento. Então, você vai, como a Ilane disse, você vai fazer uma dosagem de ração na hora certa, na quantidade certa para aquele momento, e você está economizando a ração e você não está desperdiçando ela, deixando, às vezes, a ração sobrando na água. Nosso controlador é... Quando a gente fala de tilápia, né? O nosso peixe mais produzido, mas no interesse maior. Ele tem uma temperatura ótima de crescimento e de... Ideal para ele metabolizar esse alimento. Então, com condições de oxigênio favoráveis, que seria entre 25 e 29 graus, por exemplo. Saindo disso, a gente ou reduz ou corta a ração. E aí, o seu produtor não tem esse controle, falando de temperatura, ele não sabe quanto fornecer. Mas o que o nosso equipamento faz? Ah, saiu de 25, ele está com 20 graus, ele calcular, vai cair de 70 para 30 para 0% de ração, ele faz esse cálculo. Então, é isso que é da condição ideal. E a gente já tem relatos dos produtores, não temos os números aqui, mas... O quanto melhorou a conversão alimentar. Ou seja, se reduzir... Exatamente. Se reduzir lá 0,01 da conversão alimentar, no final de um lote de um volume grande, a gente sabe que isso é centavos que fazem muita diferença. E outra, falando isso que o Sérgio falou em relação a ele querer ir lá, que só ligue, ele quer ligar ali da casa dele, não precisa ir até os tangues, os viveiros. A gente teve até um áudio de um produtor com um feedback para nós, que ele disse que a melhor questão em relação à aquisição do equipamento foi a comodidade dele poder sair no final de semana, dele poder dormir a noite toda, porque ele se não chegava a final de época de terminação, a engorda ali no verão, praticamente vai dormir do lado do viveiro, né? Porque se desliga um aerador 4 horas da manhã. Então a gente tem esse feedback também. Então ele tem esse retorno financeiro, e tem tudo que não é mensurado, que é a parte de comodidade, bem-estar para as pessoas também. E assim, acho que em todas as últimas feiras que eu fui, teve algum produtor que chegou e falou, cara, eu só estou aqui porque, olha só, botei uma câmera na minha propriedade, botei um aerador que agora liga sozinho. Consegui diminuir, agora eu tenho um funcionário, e estou conseguindo pagar as contas, e agora eu consigo estar aqui. Eu posso acessar daqui a minha, né, do celular ali, os dados da minha propriedade. Exatamente, isso aí é uma coisa que mudou muito. Então a gente vê que a General, através da automação, proporciona uma série de benefícios, que é vida útil, conforto ao produtor, economia de energia elétrica e também de ração.